Bom, entrevista com Marcos Felipe, pergunta de Marinho Júnior, Lucas César e Cival Anjos. Marcos, sabendo da possibilidade de um jogo duro, como é que está o lado físico e psicológico da equipe? Estamos muito bem preparados, nós estamos fazendo bastante rodízio para que todo o elenco esteja bem preparado, esteja bem psicologicamente, fisicamente, isso tem sido bom, tem agregado para os nossos resultados. Pergunta de Samara Figueiredo e William Falcão. Marcos, ano passado contra o Santos, você foi um dos destaques da classificação do Bahia na Copa do Brasil. Amanhã o empate leva a decisão para os pênaltis. Como é que um goleiro se prepara para essa eventualidade, se você está preparado para viver algo parecido? A preparação, nós nos preparamos de todas as formas, em treinamento, seja em campo, seja por vídeo, isso contribui bastante. Nós sabemos que qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Então, nós vamos procurar, de todas as formas, estar preparado fisicamente, psicologicamente, tudo aquilo que o professor Rogério for passar para nós. Marco Douglas, a pergunta é, a grande sequência de triunfos seguidos é um tema debatido no grupo. Existe a pressão de não poder quebrá-lo? Como é que vocês encaram isso? Nós sabemos que temos que viver jogo a jogo. Nós temos um adversário muito difícil amanhã. Temos essa sequência de triunfos. Então, temos que estar preparados. Se caso, um dia chegar esse resultado adverso, porque nem sempre dá para ganhar. Então, temos que estar preparados, mas vamos entrar confiantes para o jogo de amanhã para poder conseguir mais um triunfo e manter mais longínqua essa sequência de triunfo. Pergunta de Pititinga. Marco Sinip, como se adaptar a esse rodízio no gol do Bahia entre você e Adrião? Isso, temos encarado com muito respeito a decisão do professor Rogério, de manter essa decisão do rodízio. Cada um tem se preparado e tem procurado ajudar o Bahia da melhor maneira. Pelo último, uma pergunta de João Luiz. Você considera o jogo de terça como o mais perigoso da temporada por se tratar de uma partida de mata? É um jogo único? Com certeza. É um jogo da nossa vida. Temos que encarar como realmente uma final de campeonato, porque não teremos outra oportunidade. Nessa fase ainda é um jogo só e ainda tem um regulamento que nós não temos a vantagem do empate. Então temos que realmente encarar como uma final para poder sairmos classificados. Nilson Luiz, o que é que você pode falar para os torcedores que não entendem essa necessidade de rodar o time devido ao excesso de jogos? Devido ao desgaste de viagem, de jogos, jogos muito grandes, há essa necessidade para não termos nenhuma lesão no nosso elenco. Então peço que entendam para que nós possamos continuar tendo resultado positivo e também ninguém sair lesionado.